Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar com a Silvia, então, né? Vamos saber das novidades. Boa noite, Silvia. Boa noite, Tamir. Tudo bem? Tudo bem, grande prazer de estar aqui com você novamente. Prazer é nosso, Silvia. Você sabe que você é sempre muito bem-vinda, né? A Casa da Paz faz parte já da nossa vida, né? Do nosso dia a dia. A Casa da Paz, que está lá com uma construção lindíssima e sempre precisando do carinho e atenção de vocês. E daí? E a nossa feijoada? Como é que está o andamento? Já venderam bastante? Já, já vendemos bastante, já estamos preparando. Agora, quinta-feira, já começa a labuta. E no sábado, pontualmente, lá às 11h30 vai estar pronta. Então, gente, a feijoada, sábado, às 11h30 da manhã. Já estão cortando pezinho de porco, orelha de porco e mais alguma coisa. Muitas delícias. Costelinha. Costelinha. As linguiçinhas. É. Vocês colocam o paio? Completa. É? Completinha? Uh, delícia, né? Muito gostoso. Completa, uma couve no capricho. Isso que eu ia te perguntar, o acompanhamento da nossa feijoada. É a couve, o arroz e a farofa. E a farofa. Isso mesmo. É a nossa feijoada. Agora, o valor também é bem baixinho, né? É, é pra todo mundo aproveitar mesmo, né? R$ 35,00. R$ 35,00. R$ 35,00 se você for tirar, né? Lá na Casa da Paz, se for buscar lá, que é tudo embalado. Tudo. Vocês que embalam ou a pessoa leva a vasilha? Não, não. Prontinho. Já deixa tudo prontinho. A gente sempre fez assim. É melhor, né, Silvia? Mas especialmente esse ano, né? Como é o drive-thru, vai estar o kit prontinho pra entregar. Olha só que bacana. Agora, se você não puder ir, tem como entregar em casa? Tem sim. E nós estamos inovando, né? A pandemia faz a gente progredir na marra, né? Faz, faz, isso é bom. Então, se a pessoa quiser e for melhor, ela faz um pagamento por Pix, ou outra forma, uma transferência bancária, mas hoje em dia o Pix é o mais prático, né? E passa pra nós pelo WhatsApp com o seu nome, já acrescenta os R$ 5,00 da entrega, e nós levamos na casa da pessoa, onde ela quiser, na casa, no comércio, onde ela quiser, nós vamos entregar. Então, eu quero a minha feijoada, você já vai passar o número do Pix, daí eu já faço o meu pagamento e depois eu já vou receber em casa. Exatamente. Passa no nosso WhatsApp, que vai estar aí na telinha, né? Sim, na tela, no rodapé do vídeo. Daí você passa o Pix, passa o seu endereço certinho e pode ficar sossegada que vai estar chegando lá na hora do almoço pra você. Ô, delícia, deixa aquele arrozinho branco prontinho. Não se preocupar com o vale, com o papel, com nada. Nós estamos relacionando certinho pra não dar problema e no dia vai receber em casa. Ótimo. Quantos que vocês estão vendendo? Quantas feijoadas vocês estão vendendo? Olha, a nossa meta era R$ 300, o ano passado foram R$ 300. Esse ano tá um pouquinho mais devagar, só que o Bom Brasileiro deixa pra última semana, né? É verdade. E mais a nossa divulgação aqui na Tamires, a gente espera vender uma porção ainda essa semana. É isso, pessoal. Vamos ajudar. R$ 35,00 se você pegar lá na Casa da Paz. Se você não quiser pegar lá, eles levam até você, faz todo o pagamento por Pix, como a Silvia falou agora, você faz o pagamento. Você pode acrescentar os R$ 5,00, daí fica R$ 40,00 com a taxa de entrega de R$ 5,00. E você vai receber na porta da sua casa, com todo o carinho, esmero e qualidade. Isso é Casa da Paz. Com certeza. E muito amor. E com muito amor envolvido. Muito. Esse dinheiro da feijoada, pra que que vai servir, Silvia? Bom, a nossa construção tá na reta final. Graças a Deus. O prédio em si tá praticamente pronto, mas ainda tem muito acabamento, nós temos que terminar arquibancada, é muro, a grade da frente, né? São detalhes que você sabe como é que é acabamento de obra, né? Depois de pronto, parece que não acaba nunca mais. Mas eu sempre falo que os detalhes, né? É, os ajustes. Demora mais e gasta bastante também. Com a mudança, nós temos que fazer adaptação nos móveis, renovar alguns, né? Deixar bonitinho pra tá tudo em ordem lá. Nesse, eu queria aproveitar essa oportunidade, Tamires, nesse último sábado, foi o último dia da pintura. Ah, já tá tudo pintadinho. Então, tudo pintadinho. Então, eu já citei aqui anteriormente, no seu programa, a minha amiga Fabiola, lá da Novalto, ela... Criou, né? Formulou um projeto chamado Realizando Sonhos com os Pintores Profissionais da região, não é só daqui, não. Fabiola, um beijão grande pra você e obrigado por você ter todo esse envolvimento aí com a Casa da Paz também. Você é bem envolvente, viu, pelo que a Silvia fala. Ah, ela é. Faz e acontece. E ó, e mão na massa, viu? É. Ela pinta, ela vai rolando. Sábado, ela ficou parecendo a galinha pintadinha. Não sabia como é que ia fazer pra tirar tanta tinta dos braços, do rosto, do óculos, da roupa, porque com rolo e era a parede externa muito alta, né? Tomou uma chuvisca de... Então, mas esses maravilhosos amigos, pintores, profissionais de Humuarama, de Maria Helena, de Cianorte. Então, né, nós tivemos muita ajuda e eu quero deixar aqui de público o meu agradecimento de coração pra essa equipe. Se não fossem eles, com certeza nós estaríamos entrando na casa, da mesma forma, no reboco, né? Porque nós não teríamos condições de pagar, arcar com a mão de obra de todo esse trabalho. Esse pessoal fez a diferença. Muito grande, com certeza, de coração mesmo. Muito obrigada. É isso aí, né? E uma empresa de tinta tão boa envolvida. Certeza. Né? E isso é bom. Isso chama-se mutirão, né? É mutirão. É mutirão. É o mutirão. Então, esse mutirão aí que as pessoas fizeram pra pintar todo o prédio, são quantos metros? Gente, é uma construção grande. São 457 metros quadrados. Viu? Por dentro e por fora, é quase mil metros de construção de pintura. Bom, dá mais, porque dentro tem as paredes internas, né? É verdade. Essa medida do prédio em metros quadrados. E dá mais trabalho também, né? Nossa, com certeza. Porque é peça por peça, né? Os detalhes. Nós temos salas de aula, academia para as atividades físicas, para a música, biblioteca, o nosso bazar, a sala da equipe técnica, a brinquedoteca, o refeitório. Escritório. Escritório. A sala da diretoria, finalmente vai ter um cantinho, diretoria. A sala das Marias da Paz, que são as voluntárias do bazar, dos artesanatos. Maravilhosas. Cozinha, lavanderia. Então, é muito chão construído. Agora, academia, só para quem é da casa ou vocês vão receber alunos de fora também? Olha, até então, nós levávamos as crianças nas academias parceiras, né? E agora, nós vamos ter o nosso local. Eu acredito que a gente vai poder estar abrindo isso um pouco mais, né? Para adultos ou cedendo, né? De repente, uma parceria com pessoas profissionais de educação física, das artes marciais, que podem estar usando o nosso espaço. A gente vai ter uma pequena renda e eles vão ter um lugar muito no capricho para usar. Porque, com as crianças, nós trabalhamos só durante o dia. Então, se esses profissionais aí, principalmente das artes marciais, ou yoga, né? Alguma coisa assim, poderão... A gente pode estar alugando esse espaço, principalmente no horário noturno, né? Ai, que bom. Final de semana, né? Porque tem muita gente que, às vezes, gostaria de ir para a academia, mas não quer fazer todos os aparelhos. Preferia só fazer uma boa caminhada. Então, vai lá, faz esteira, né? Uma hora, mais ou menos, que dá um resultado e tanto. É, o personal, né? Que queira levar seu cliente lá. Eu já pensei nisso. Ainda não deu tempo de pôr as ideias no lugar, porque foi agitado esse ano, viu? Meu Deus do céu, foi muita coisa, né? Muita coisa para fazer, porque como nós continuamos com as atividades com as crianças, via online, levando eles para a natação. Não voltou as aulas ainda? Levando para tudo. Não, o nosso plano era voltar esse mês. Mas a gente não conseguiu concluir a mudança. Nós temos o problema de uma passarela de acessibilidade e ela não ficou pronta. Eu acredito que ainda demora um mês, talvez mais. Foi uma empresa de fora que ganhou a licitação, né? Então, nós temos que aguardar essa passarela. E como a escada que existe é muito, muito alta, assim, e o corrimão, o acabamento dessa escada depende também da passarela, é um pouco arriscado colocar as crianças lá, né? Sabe como é que criança é, né? Eles vão querer descer de dois em dois degraus. Ah, é verdade. Aí vai ficar difícil. Mas a gente volta logo. Logo, logo, se Deus quiser. E ele há de querer, né? Já quer. Tenho certeza. Agora nós vamos falar de uma outra situação também, que é a estopinha. Porque se você tem umas camisetas velhas em casa, malhinha, aquelas malhinhas finas, porque elas não soltam fio, né? Ela tem que ser absorvente. É. Daí pode também levar na Casa da Paz. Então, uma das nossas fontes de recurso, de renda, é que as nossas voluntárias fazem as estopinhas, né? Aquelas estopinhas que é usada em posto de gasolina, oficina, na colocação de piso, na construção civil. Tem muitas utilidades, né? E nós começamos a fazer, já pensando no meio ambiente também, aquelas peças que sobravam do bazar, né? Algumas camisetas, furadinha, manchadinha, feinha, ia pra estopinha. Só que tá tendo uma boa aceitação. Que bom. Muito boa, né? E a gente tem dó de cortar uma roupa melhor. Então, a gente tá fazendo uma campanha de roupa velhinha mesmo. Ótimo. Camisetas, lençóis de malha, né? Então, tem que ser malha, tem que ser um tecido bem absorvente, macio. E que dê brilho, pra dar brilho também. É, pra limpar a peça, limpar as mãos, né? Pra os rejuntes das construções. Às vezes pra lustrar o carro também, né? Muita gente usa. Então, a gente precisa, às vezes nós estamos com encomendas já vendidas e não temos as camisetas, porque a pessoa tem vergonha de nos doar a camiseta, porque tá manchado, porque tá furado, porque tá rasgadinha. Não tem problema. É bem essa que serve. É bem essa, bem macia. É, só que estejam limpas, né? Porque a gente não tem como tá lavando esse material e se colocam uma suja lá no meio e contamina todo o material que a gente usa. Mas pode tá velhinha como for, tá limpinha, pode encaminhar pra gente. Então, pessoal, e se as mulheres quiserem fazer também em casa, já entregar prontinho na Casa Paz também é bom. É, a gente tem a medida, tudo, se quiser ir lá, né? Fazer parte do nosso... Ah, tem medida? Tem. Nossa, são exigentes. No começo era com a capaninha, agora tem até a posição da costura lá. Uh! É. É, porque tem dois tamanhos, né? Então depende o cliente, aí ele sabe o que ele precisa. Mas fica aqui o convite pras voluntárias também, tá participando com a gente do Bazar, das Marias da Paz, né? A Bazar, artesanato. E agora vai ter uma sala só pra elas lá. Além do Bazar, vai ter mais uma sala pro artesanato. Ai, que bom, porque você sempre locava ou alguém doava uma sala pra você, pra você fazer o teu Bazar, né? Isso, é loucada. Que daí as mulheres atendiam todos os dias, né? Todos os dias. Acho que na parte da tarde, né? Isso. E agora você tem o teu lugar. E agora vai ter um lugarzinho lá. Agora nós temos o nosso espaço. Pra ir qualquer dia, qualquer hora. E aí precisa aumentar a equipe, né? De voluntárias. Nós pretendemos agora, na hora que baixar a poeira da mudança e da construção, fazer um programa de voluntariado. Eu venho falar aqui em primeira mão. Um programa de voluntariado em todas as áreas. Porque eu tô falando aqui das voluntárias do artesanato, das Marias da Paz, mas nós precisamos de voluntários em todas as áreas. Pra trabalhar diretamente com a criança, pra nos ajudar no serviço de cozinha, né? Nos lanchos pras crianças, nas promoções. Tudo isso pode ser. E também pode ser feito à distância, né? Hoje tudo online. Então tem muitas tarefas que podem ser feitas até na casa do voluntário. Ai, que bom. A gente tá montando esse programa bem certinho pra quando o voluntário chegar até nós, a gente poder dizer pra ele. Ele vai dizer o que ele pode fazer, a disponibilidade dele. E a gente vai ter prontinho. Ah, então você pode fazer isso na sua casa, ou você pode vir aqui uma vez por semana, ou você vem uma hora por dia, de acordo com a disponibilidade do voluntário. Ai, que bacana, gente. É muito interessante. É muito gratificante ser voluntária. Eu sou voluntária da Casa da Paz há 17 anos, né? Olha só, gente. É tempo, hein? E é muito gratificante. Você vê, você mais recebe do que doa. Verdade. A Silvia nunca gostou que a gente chamasse ela de presidente da Casa da Paz. Olha, todos estes anos, todos estes anos, agora a gente chama ela de presidente da Casa da Paz. É, por muitos anos eu colaborei com a Casa da Paz e realmente só como voluntária, né? O Sérgio, lá da Autopeça Brasil, foi presidente muitos anos. O Johnny, parar aqui com os nomes para não cometer injustiça. Mas eu colaborava com eles. Daí, de 2014, 2015 para cá, eu me aposentei e entrei na Areia Movedice. É dedicação integral. Eu fico lá em período integral todos os dias. É, é, é para você ver, é uma dedicação e tanto, né? Você fica quase que, eu falo que ela deve ficar 12, 15 horas na Casa da Paz. Ah, com certeza. Muito pouco em casa. É. Vive e respira a Casa da Paz. Sim, com certeza. Cuidando das crianças. Se eu não estou lá, eu estou atrás de algum interesse da Casa da Paz. Ela está na rua, correndo atrás de alguma coisa. É verdade. Sempre em busca de algo, né? Para ajudar. Vamos reforçar, então, aí a nossa feijoada. Vamos lembrar. Fala tudo e mais um pouco. Então, durante essa semana, né? Quem tiver, quem quiser... Já pode encomendar, viu? Pode encomendar pelo WhatsApp. Se quiser ir lá pegar, vai ser um prazer receber, né? Porque tem que fazer isso. Faz com antecedência. Por quê? Porque daí você sabe a quantidade que você tem que fazer de feijoada. Você sabe como é complicado, né? Fazer na hora não tem como. Não tem a feijoada. Não tem como improvisar. Sabe que demora muito. Então, a gente tem que preparar, né? Todos os embutidos, os defumados, tudo aquilo. Preparar, deixar de molho, de salgar. E é demorado. Não dá para quebrar o galho, né? Então, a gente... De quinta para sexta-feira, a gente vai ter que encerrar praticamente as vendas. Então, quem quiser ir lá, adquirir o seu vale, vai ser um prazer estar recebendo. Todos os dias, das oito às cinco, às dezessete horas, nós estamos lá. Pode ir para adquirir o seu vale. E depois, no sábado, ir buscar. Mas, se não puder, né? Todo mundo nessa correria louca que é a vida de todo mundo. Passa um WhatsApp lá. Passa um Pix ou uma transferência bancária. Ou liga lá. Nós combinamos a forma de pagamento. Já teve pessoas que ligam, olha, eu quero que traga na minha casa, assim, assim, endereço. Só que eu vou passar o cartão na hora. Beleza, vamos levar a maquininha. Na hora que está entregando, você já faz o pagamento. E aí, a gente convida, reforça aqui o convite. E o mais breve possível, né? Amanhã já é terça, terça, quarta, quinta. Nós temos que ter uma definição de quantidade, né? Exatamente. Não pode acontecer igual ao nosso bolo, né? Esse ano, o bolo, olha, foi... Na rapa, faltou, falar a verdade. Nossa, gente, olha que benção. Também o bolo é bem gostoso, né? Foi uma benção. E aí, todo mundo com aquilo, né? De pandemia, de medo e não sei o quê. Nossa, foi tudo, graças a Deus. E a feijoada não pode, né? Você está esperando para o teu almoço do sábado. E não precisa encomendar uma feijoada só. A família é grande? Duas, três, quatro feijoadas. Se quiser congelar também. E dá para congelar, né? Com certeza. Está prontinho na embalagem. É só pôr no freezer. E aí, daqui uns dias, na hora que der vontade, está prontinho lá. Só a salada você tira. Você pode congelar tudo. É verdade. Silvia, que Jesus abençoe. Sucesso. Muito para vocês. E que esta feijoada te dê um retorno muito bom financeiro para que a Casa da Paz chegue a seu término. Ah, com certeza. Estamos na reta final, graças a Deus. Mas você sabe que as promoções não podem parar, né? Porque a gente tem toda a manutenção. Você tem a feijoada agora? Você vai ter mais alguma promoção esse ano ainda? Ou não? Não tenho nada programado. Por enquanto, porque... Mas se programar alguma coisa, pode vir no programa. Com certeza. Vai ser um prazer estar aqui com você. Que Jesus te abençoe. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Um grande abraço a você. Pessoal, vamos colaborar então. Vamos comprar a feijoada e vamos ajudar então para que a Casa da Paz aí, né? Fique bonitinha e pronta para todas as atividades das crianças e também das professoras que foram dar aula. Tudo. Então daí dá para ficar assim, agora está pronto. Está tudo certinho. Então é só você colaborar. Eu fico por aqui com a Silvia, eu vou para o comercial e daqui a pouquinho eu tenho a Lana, então num bate-papo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma